E aí 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 Beleza Tranquilidade Tranquilidade né Tranquilidade né Galera aqui tem um monte de marombeiro aqui É meia parada, é meia brava aqui hein chefe Mas tu me mandou vir aqui, vou fazer o que né Fazer o que? A gente toma aí pra resolver, não importa né Tem um maluco aqui de 3 metros Mas não tem caô não, tá ligado Ele tá aqui ó chefe, fazendo Flexão aqui, tá ligado Morrendo aqui na flexão, tá Tá de bermudinha preta Listrada aqui com vermelho Tá ligado? O maluco é carcaça Tá ligado? O maluco é carcaça também Tá com os amiguinhos dele aqui também Os amiguinhos dele são gigantes Mas tá ligado que a gente não tem problema com isso A pergunta que eu te faço é a seguinte chefe Posso executar a missão? Posso executar o plano chefe Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos Mesmo assim assusto todo esse bando Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando Ei, ei J, ei, ei Duble Caiu na pegadinha, o escolhido foi você O papo aqui é reto, tamo junto até o final Segue lá no Instagram e se inscreve no canal Fala aí chefe, beleza? Tranquilidade, acabei de chegar aqui, tá chefe? Tá aqui parado aqui no portão Cacau vaiana preto Camisa preta toda de preto Aquele branquinho de cabelo da delta, tá ligado? É chefe, ele mesmo, tá aqui Uma rua sinistrona Tá ligado? Então chefe A pergunta que eu te faço é a seguinte Posso executar a missão? Caraca mano Caraca Chega aí mano Alô É zoeira mano Zoeira 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 mano Relaxa, zoeira É zoeira mano É zoeira Relaxa mano É zoeira Chega aí Chega aí mano Relaxa Tranquilidade Tranquilidade Relaxa Calma Se liga só Câmera te filmando ali Tu não tá vendo o cara te filmar ali não mano? Tu não tá vendo o cara te filmar? Caraca mano Bobeira nessa aí cara Tá maluco cara Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí pela corrida Posso botar a imagem no vídeo? Tamo junto, tamo junto Posso botar? Claro Com certeza Joel Demorou Joel Fala galera, beleza? Jotair Dublé Você quer aprender a ganhar dinheiro com a venda de iPhones? Mano Eu tenho uma dica aqui muito top Que é o meu amigo Tá? O meu amigo O maior vendedor de iPhone do Rio de Janeiro Raoni Soares Vai ser a semana do empreendedor Gold Do dia 18 ao dia 20 Tá? É só você clicar aqui no link E você já se inscreve E ó Vai arrebentar hein? Raoni é sinistro 01 da venda de iPhones Fala aí chefe Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade chefe Acabei de chegar aqui tá? Acabei de chegar aqui já estamos já nas missões né? Isso aí É Então chefe Tá aqui parado ele Parado Tá ligado? Na moto cinza Na motinha cinza Tá ligado? Se liga chefe Camisa dele é meia cinza Tá? Camisa meia cinza É chefe Camisa meia cinza Tá ligado? Tá aqui andando de fininho Tá andando de fininho Tá andando de fininho A pergunta que eu te faço É a seguinte chefe Tá ligado? Posso executar a missão chefe? Caraca Camisa meia Camisa meia Esse aí sai igual ninja mano Sai igual ninja mano Igual ninja gente Igual ninja gente Igual ninja gente Na moral mano E aí Fala aí chefe Beleza? Tranquilidade chefe? Então chefe Acabei de chegar aqui Tá ligado? Acabei de chegar É é Acabei de vir Chefe Ele tá aqui com a moto vermelha Moto vermelha Tá com a clusinha Tá meio escamado ele Tá meio escamado Tá? Tá meio escamadinho Deu uma olhada pra mim Né? Uma ronda vermelha né? Isso Chinelinho branco É Tá com a clusinha na testa Tá com a clusinha na testa É Moreninho Moreninho ele Camisa da Pirelli Tá ligado? Tá se mexendo A pergunta que eu te faço É a seguinte chefe Posso executar a missão? Caralho A mulher tá ocorrendo Tá ocorrendo Tá ocorrendo Valeu Fábio Olha aí chefe Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade né chefe? Tranquilidade né? Galera aqui tem um monte de marombeiro aqui É meio parada É meio brava aqui hein chefe Mas tu me mandou vir aqui Vou fazer o que né? Fazer o que? A gente toma aí pra resolver Não importa né? Tem um maluco aqui de 3 metros aqui Mas não tem caô não Tá ligado? Ele tá aqui ó chefe Fazendo flexão aqui Tá ligado? Morrendo aqui na flexão Tá? Tá de bermudinha preta listrada aqui Com vermelho Tá ligado? O maluco é carcaça Tá ligado? O maluco é carcaça também Tá com os amiguinhos dele aqui também Os amiguinhos dele são gigantes Mas tá ligado que a gente não tem problema com isso A pergunta que eu te faço é a seguinte chefe Posso executar a missão? Zueira mané? Zueira mané? Chega aí mano É zueira parceiro Não foi meu irmão? Zueira mano? Relaxa é zueira pô Tranquilo relaxa pô Calma aí mané Calma aí pô Calma aí porra Calma aí mané Calma aí porra 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 Posso exercutar o plano, chefe Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos Mesmo assim assusto todo esse bando Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando Ei, ei, J.T.R. Dublé Caiu na pegadinha, o escolhido foi você O papo aqui é reto, tamo junto até o final Segue lá no Instagram e se inscreve no canal E aí